Olá, sejam bem-vindos ao canal do Portal Direito Comparado no YouTube. Hoje temos um tema muito interessante a tratar. Vamos falar sobre diferenças do português de Portugal e do português do Brasil no contexto jurídico. Mais especificamente, vamos falar sobre cinco institutos do direito processual civil que tem diferentes nomenclaturas no Brasil comparativamente a Portugal. Mas antes de iniciarmos este assunto, eu peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações, espalhe este vídeo para aqueles que você acredita que poderão gostar deste conteúdo. E quero antes aqui fazer também três avisos. O primeiro deles, se você se interessa e quer se aprofundar no conhecimento do direito português para exercer a advocacia em Portugal, conheça o curso Advocacia em Portugal Aspectos Práticos e Comparativos do Portal Direito Comparado. Este curso se tornou intermitente, ou seja, ele é um curso contínuo com diversas atualizações e traz matérias que permitirão a você ter um conhecimento amplo acerca do exercício da advocacia em Portugal. Uma das aulas deste curso diz respeito ao processo civil, justamente o processo civil. Portanto, se você tem interesse em saber mais sobre o processo civil português, você pode também aderir ao webinar, à aula em apartado, Introdução ao Processo Civil Português, como você pode ver aí na tela. Mas mais do que isso, o importante dizer é você que o próximo lançamento do selo editorial do Portal Direito Comparado será precisamente um dicionário jurídico Brasil-Portugal. Será lançado ainda em 2021. Sendo assim, se você se interessa por este vídeo, por aquilo que nós vamos falar neste vídeo, diferenças entre Brasil e Portugal no contexto jurídico, sugiro que você acompanhe o Portal Direito Comparado nas redes sociais, esteja atento às nossas atualizações, para que você possa adquirir esta nova obra do selo editorial do DC com um preço especial, com um valor especial. Vamos então ao nosso tema. Vamos falar sobre cinco institutos processuais civis que têm diferenças entre Brasil e Portugal no que toca as suas nomenclaturas, as suas designações. De início, vamos falar dos artigos 278 e 279 do CPC português. Vamos falar sobre a absolvição da instância. Observe o que diz o número 1 do artigo 278, as hipóteses de absolvição de instância. E veja também o número 1 do artigo 279, que nos diz que a absolvição da instância não obsta a que se proponha outra ação sobre o mesmo objeto. Observada essa redação, você já constatou aí que nós estamos aqui falando de extinção sem resolução de mérito, extinção do feito sem julgamento de mérito. Por esse motivo, a absolvição de instância, quando você ouve falar em Portugal sobre a absolvição de instância, você estará então fazendo menção precisamente a estas causas de absolvição previstas no artigo 278. Uma nova ação pode ser proposta, a questão pode ser rediscutida com base no 279, porque não houve resolução de mérito. estaremos diante das alíneas A a E do número 1 do artigo 278. Primeira menção, então, deste vídeo, a absolvição de instância. No Brasil, estaremos falando de julgamento sem resolução de mérito. Um outro termo interessante diz respeito à confiança do processo. A confiança do processo. Veja o que nos diz o artigo 165, 165 do CPC. Os mandatários constituídos e outros podem solicitar, por escrito ou verbalmente, que os suportes físicos de processos pendentes, que contenham atos e documentos, que não tenham representação eletrônica, lhes sejam confiados para exame fora da Secretaria do Tribunal. Nós sabemos que Portugal adota já o processo eletrônico, nós temos um regulamento sobre o processamento, a tramitação de processos em meio eletrônico, e esse dispositivo acabou ficando já sem muita aplicabilidade prática. No entanto, sempre que você estiver diante da necessidade de retirar documentos, retirar papéis, retirar um processo diretamente na Secretaria do Juízo, você estará falando, então, de confiança do processo, e no Brasil nós estaríamos falando da velha carga dos autos, a carga do processo, portanto, carga do processo, confiança dos autos em Portugal, com o processo eletrônico, com a tramitação eletrônica dos processos judiciais, o dispositivo acabou ficando obsoleto, mas vale a pena que você saiba a confiança do processo, no Brasil estaríamos falando de carga dos autos. Vale a pena mencionar ainda os factos, apesar de ser algo simples, no Brasil, fatos, em Portugal, factos, esta letra C faz uma grande diferença, na medida em que um fato em Portugal, diz respeito a vestimento, o fato e gravata, e, portanto, se você estará falando de factos, fatos no contexto do processo, factos, e observe a propósito o que diz o artigo 5º do CPC português, quando faz menção aos factos essenciais e aos factos instrumentais, e também aos factos notórios, na linha C do número 2 do artigo 5º, portanto, fatos, em Portugal estaremos falando de factos, não esqueça de usar aí a letra C, factos e não fatos. Quanto às ações, quando nós estivermos falando sobre aquilo que no Brasil conhecemos por ação meramente declaratória, aquelas ações que, segundo a doutrina, resolvem uma crise de certeza ao declarar a existência e inexistência, o modo de ser de uma relação jurídica e, excepcionalmente, de um fato. Estaremos falando das ações meramente declaratórias, que visam reconhecimento da natureza jurídica de uma certa relação. Assim, no Brasil, à luz do artigo 19 do CPC, artigo 19 do CPC brasileiro, nos estaremos falando sobre ações meramente declaratórias, ou ações declaratórias. Já em Portugal, é preciso ter cuidado, pois as ações se subdividem em declarativas ou executivas, e as declarativas podem ser de simples apreciação, de condenação ou constitutivas. E as ações de simples apreciação são aquelas que se destinam a obter unicamente a declaração da existência ou inexistência de um direito ou de um facto. Por este motivo, se estivermos diante de uma ação que no Brasil denominaríamos de meramente declaratória, em Portugal estaremos falando sobre ação de simples apreciação. E se for uma ação que visa declarar a existência do direito, estaremos falando de simples apreciação positiva. Se a intenção desta ação for declarar a inexistência de um direito ou de um facto, estaremos falando de simples apreciação negativa. E aproveito esta menção, a ação de simples apreciação, para falar de um quinto instituto. No Brasil, conhecemos como impugnação à contestação, embora também em muitas situações se use a mesma nomenclatura que se usa em Portugal, que é a réplica. A réplica. No Brasil, mais costumeiramente, nós falamos em impugnação à contestação. Em Portugal falaremos de réplica. E a réplica no CPC português, atual CPC português de 2013, está bastante limitada. Não é em todos os casos que você poderá replicar, ou seja, impugnar a contestação. O que diz o artigo 584 do CPC? Só é admissível réplica para o autor deduzir toda a defesa quanto à matéria da reconvenção, não podendo a esta ou por nova reconvenção, ou seja, a réplica caberá nos casos de reconvenção. E, justamente como eu dizia a vocês, nas ações de simples apreciação negativa. Nestes casos, a réplica serve para o autor impugnar os factos constitutivos que o réu tenha alegado e para alegar os factos impeditivos ou extintivos do direito invocado pelo réu. Por esse motivo, a impugnação, a contestação, como nós conhecemos no Brasil, leva em Portugal o nome de réplica e está prevista aí no artigo 584 do CPC. Embora Brasil e Portugal partilhem do mesmo idioma, nós observamos aqui que há muitas diferenças no que toca a designação dada a certos institutos jurídicos e sobre estas diferenciações, nós vamos dedicar aqui uma série de vídeos. Espero que você tenha aproveitado estas informações. Se você conhece, se lembrou de algum outro instituto que merece menção, deixe nos comentários. E, mais uma vez, lhe peço, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe este vídeo e nos vemos numa próxima oportunidade. Não se esqueça, se você tem interesse em se aprofundar nesses temas, visite aí na descrição do vídeo, você vai encontrar os links, visite o Portal Direito Comparado, acesse a nossa plataforma EAD e venha conosco se aprofundar no conhecimento, na informação jurídica em comum. Um forte abraço e até a próxima!